La 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 Ya Ya Sei que não foi tudo ilusão Alguém disse que talvez não Não foi premeditação Não foi coisa de audição Eu acho que foi alguém que teve razão Uma hora fica de volta, mando os textão Eu não vou rasgolhar agora toda a missão Então agora cala, me ignora e se faz de pão Eu tava pensando, girl A minha linha nos gão Onde nós estamos, girl O que nós fazemos, o que estamos pensando, girl Por onde começamos, quando nos livramos Mas nunca condomamos, não Sei que não foi tudo ilusão Alguém disse que talvez não Não foi premeditação Não foi coisa de audição Eu acho que foi alguém que teve razão Uma hora fica de volta, mando os textão Eu não vou rasgolhar agora toda a missão Então agora cala, me ignora e se faz de pão Eu tava pensando, girl Olha bem pra onde eu tô Alamo, cadê eu vou? Baby, eu aposto que cê nunca me iludece Eu achei lá e eu O jeito que contrário Eu achei que não tem ambos nenhum estresse Não foi tudo ilusão Alguém disse que talvez não Não foi premeditação Não foi coisa de audição Eu acho que foi alguém que teve razão Uma hora fica de volta, mando os textão Eu não vou rasgolhar agora toda a missão Então agora cala, me ignora e se faz de pão Eu achei que não foi tudo ilusão Alguém disse que talvez não Não foi premeditação Não foi coisa de audição Eu acho que foi alguém que teve razão Uma hora fica de volta, mando os textão Eu não vou responder agora toda a missão E tá claro que ela me ignora e se faz de pão